Música Depois de uma noitada que chegou 12 graus de temperatura Estamos aqui no camping em Santa Rosa na Argentina E tem uma pessoa levantando agora ali Ah, o Daliela acordando agora, ó Passou frio a noite, hein? Hehehe Toma, já está 15 graus agora Agora está bom, tem sol Música 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 Estamos aqui no Parque Argentina Procurando surf Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto